Fala galera, fala galera, Paulo Queirões na área aí. Olha galera, novidade aí pra vocês aí. Vai tá saindo um review aí, hein? Nord Eletro 6 versus Cássio Privia, viu? Aqui é só um vídeo de propaganda aí pra vocês aí. Diferença do tamanho dos dois, né? Tá aqui, Eletro 6 com Cássio Privia PX5S. Já tá fazendo esse review aí, viu?